Fala galera, aqui é a Duda Lagos e muito bem-vindos ao meu canal. Começando mais um vídeo, hoje o jogo é Fla-Flu, clássico no Rio de Janeiro. Já cheguei aqui no estádio. Ó, tô na rampa, setor norte superior e é isso. Vambora, vambora, vambora. No Fla-Flu! Eu vou, e estou sempre contigo. Somos umaração, não importa o Lorenzo Tax, sempre já é contigo. Como eu mando o sagrado, a bandeira nas mãos. O Baraka é nosso, vai começar a festa. Vamos umaуть! Não é o fim, não vai de palhaço, não vai de palhaço, não vai de palhaço. Não é o fim, não vai de palhaço, não vai de palhaço, não vai de palhaço. Não é o fim, não vai de palhaço, não vai de palhaço, não vai de palhaço. Não é o fim, não vai de palhaço, não vai de palhaço. Não é o fim, não vai de palhaço, não vai de palhaço. Não é o fim, não vai de palhaço. Não vai de palhaço, não vai de palhaço. Vem! 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 Não deixa! Vem! 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 Vamos ganhar tempo! Vamos ganhar tempo! Vem! Vai pra cima dele, né? Vem! Vem! Vai pra cima dele! Vem! 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 esta a terra, venha a terra, venha a terra, Georgia, venha a terra, venha a terra, vem o coração. Toda a vida, seja a terra, venha a terra, guerra de Jesus, venha a terra. A gente que tá loucura aqui, a gente não pode ir em ninguém. Ô, bora! Vem! 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 O que é isso? Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tô mexendo aí só de nada por nada, nada por nada, eu tô chocada. Peraí, que eles queriam! O meu banco chocado, com a bandeira no banco, o Maracai passou. Meu Deus! O meu banco chocado, com a bandeira no banco, o Maracai passou. Meu Deus! Meu Deus! O que é que ganhou? Inacreditável. Inacreditável, meu Deus! O que é que eu não perdi novamente? É isso, eu tô em chocada. Agora, vou tentar sobreviver porque eu não estou dando de frio. O que você está fazendo aqui é absurdo. É absurdo! Vamos embora!